A inovação sempre fez parte da história da Natura, sendo um dos principais direcionadores do crescimento sustentável da companhia. Há aproximadamente 20 anos, a Natura tem escolhido a SSI Schaefer, maior fornecedora de soluções intralogísticas do mundo, para levar inovação e sustentabilidade aos seus processos logísticos. Como no caso do CD São Paulo, o maior centro de distribuição da empresa, localizado na capital paulista. O que estava por trás desse centro foi primeiro um grande redescente de toda a rede in natura. Era algo colocado dentro de São Paulo para ter uma quantidade de entregas grandes em 24 horas e sendo preparado para o futuro para poder ser um centro que tanto cuidasse de nossas consultoras, como do nosso e-commerce, como no futuro das nossas lojas, como está começando a ter. O CD São Paulo, particularmente, era com baixíssimo estoque, um estoque de menos de três dias, tendo quase que todo o estoque focado em caixas, nada em pallets, e sendo abastecido através de uma carreta automática. Essa carreta rodava do hub para o CD São Paulo, o CD São Paulo retornaria para a fábrica, retornaria para o hub, fazendo um triângulo. Assim que entram no centro de distribuição, as cargas são automaticamente destampadas, despaletizadas e enviadas através de conveyors para suas posições de armazenagem. Mercadorias de alto e médio giro são estocadas no sistema MinLoad, o qual é usado para reabastecer o Wayframe e as estações Pick by Light. Já os produtos de baixo giro são enviados para os 15 módulos de carrossel, os quais alimentam as duas estações Pick to Touch. As caixas de pedidos, depois de serem montadas e etiquetadas, passam pela primeira fase do processo de picking, a inserção automática dos catálogos solicitados pelas consultoras Natura. Após essa etapa, as caixas de pedidos passam por uma área de pick massivo, projetado especialmente para itens de alta rotatividade coletados em grandes quantidades, como ocorre, por exemplo, em promoções e ofertas especiais. A SSE Schaefer equipou o armazém com sistema A-Frame. Os produtos são agitados numa seção pré-definida da esteira e transportados até o ponto de abastecimento, onde são automaticamente carregados dentro das caixas de pedidos correspondentes. O reabastecimento do A-Frame é feito manualmente a partir das caixas disponibilizadas nos Flow Hacks do Minilode. Para a redução de erros, uma solução guiada por luz foi desenvolvida em conjunto com a Natura. Produtos de médio e alto giro, que devido às suas características, não se encaixam em um A-Frame. São coletados em outras 58 estações pick-by-light. O reabastecimento dessas estações também é feito através dos Flow Hacks conectados aos cinco corredores do Minilode. A separação dos produtos de baixo giro é feita através do conceito Produto ao Homem, em duas estações pick-to-tote, que são alimentadas pelo sistema carrossel. O peso das caixas é verificado em diversos pontos do sistema de transporte. Quando um erro é detectado ou uma checagem é predeterminada pela Natura, a caixa é direcionada para uma das estações de verificação, que foram planejadas e construídas para pessoas com deficiência física e motora. Assim que a caixa de pedido é finalizada, ela é armazenada em um pulmão de carrocéis. Esse pulmão retém as caixas até que toda a rota de expedição esteja coletada e pronta para ser despachada. Isso tem uma grande economia de tempo e de dinheiro, visto que as transportadoras não precisam ter uma filial para ter um remanuseio de carga. Vale lembrar que na logística, tudo que se move, quanto mais se move, mais custa. Então a ideia é que a gente tenha menos movimentos para economizar custo e tempo. As caixas são automaticamente retiradas do sistema, fechadas e enviadas tanto a granel, para entregas na cidade de São Paulo, quanto em paletes, montados por meio de robôs paletizadores, para entregas fora da capital. O CD São Paulo também está preparado para separar e enviar pedidos da rede Natura e-commerce. Depois da separação, as caixas de pedidos desse setor vão para uma das estações de trabalho para serem preparadas e entregues diretamente ao cliente final. Vale lembrar que esse centro aqui foi o primeiro local da Natura que começamos a usar um WMS descentralizado. A gente fugiu do nosso WMS padrão SAP e aqui colocamos o VAMAS, que é o que gerencia tudo isso, conversando diretamente com o SAP. Hoje posso dizer que o São Paulo é um grande sucesso em tudo o que faz. Acho que o que nos levou a isso foi uma grande parceria entre a Natura e a Schaefer, com um grande movimento desde o alto escalão a ter lá, a pessoa que opera, todo mundo se juntou, a operação, projetos, os projetistas de lá, nós dos projetos daqui, acho que um projeto feliz hoje devido à parceria. A SSI Schaefer tem orgulho por fazer parte da rede de relacionamento da Natura e de contribuir para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Transcrição e Legendas Pedro Negri